hoje o agronócio está aqui no sítio do salomão vamos acompanhar ele fazer a plantação de alface dele aqui ó e tamo aí ali atrás está a mula dele que ele areou o solo com ela muito legal a agricultura que ele faz aqui é é bem bacana de assistir da um jóia aí Salomão valeu gente Salomão há quanto tempo o senhor faz isso já tem mais de 20 anos né mais de 20 anos e o senhor planta o que aqui na propriedade a variedade né várias coisas e da mandioca né da banana e a vejura e você que faz tudo Salomão é sempre só só eu só você toca tudo aqui ó e agora vem a chuva a chuva ajuda né Salomão já começou a chover sem lima esse dia para trás tava sem nada aí ó agora começou a chover eu começo a correr atrás aí eu sei que vou gastar pouco vai ter resultado entendeu entendi agora se tá aquela seca brada aí e isso aqui cada 10 minutos são 200 200 muda a cada 10 minutos é por aí se tiver as muda bom já tem noção dos espaçamento tudo também né Salomão é é e você aduba Salomão já tá na terra e que tipo de adubo você usa Salomão orgânico e o agronócio mostrou aqui ó o plantio de alface na propriedade do Salomão aqui no Paraná a gente vai mostrar aqui um pouquinho da agricultura familiar praticado por ele pelos filhos dele aqui durante a nossa semana e tá ali atrás plantada 200 mudas de alface pouco mais de 10 minutos ele demorou para plantar e vamos acompanhar o trabalho dele aqui tá e vocês acompanha nós aí um abraço a todos E aí E aí